Oi pessoal, trago mais uma ideia hoje com garrafa pet, ideia de reciclagem. Nesse projeto de hoje vamos precisar de duas garrafas, uma tampa de suco, aquele suquinho para a criança e uma tampa branca normal, um pedaço de garrafa para fazer as folhas. Então vamos dar início, no início vamos precisar, vou botar aqui de lado, vamos precisar duas garrafas dessas, essa garrafa de suco, são duas garrafas, não a garrafa completa mais o fundo da garrafa, então aqui eu vou, para iniciar, eu vou cortar essa parte aqui duas vezes, vou botar aqui e vamos iniciar o corte. Então no caso é esse aqui, esse aqui, esse é o fundo. Então vamos precisar de dois fundos dele. No caso eu já tenho aqui dois fundos de garrafa, então os dois são iguais e vamos cortar, fazer o formato da flor. No caso aqui eu vou cortar mais um pouco. Esse sistema da flor todos conhecem, como já funciona, né? Aqui nessa curvinha, essa curvinha aqui, eu vou cortar, vou cortar e vai até o fim. Eu vou fazer só uma, né? Para que vocês vejam como funciona, né? Quero também lembrar pra vocês Que com essa peça aqui quente Eu fiz um buraco Tá vendo? Em cada Em cada fundo Fundo de garrafas Eu fiz um buraco Com ela quente Agora eu já cortei Aqui E vou fazer O modelo das pétalas Isso aqui Vocês todos sabem Que gostam de trabalhar Com reciclagem De fazer flor Sabe que tem que cortar assim Que gostam de fazer Que gostam de fazer no caso eu cortei todas assim agora vou ao contrário vou cortar assim fazendo o formato da pétala as duas garrafas tem que ser iguais para ficar tudo por igual tem que ser a mesma marca no caso aqui ficou com esse formato então são duas partes dessa agora vamos precisar de um isqueiro essa parte eu não vou fazer porque eu já fiz uma e não preciso então eu vou precisar do isqueiro aqui é o isqueiro aqui gente aqui você põe o dedo aqui aqui e risca o isqueiro para ficar com o formato biquinho aquele biquinho aqui lembrando que isso não é para criança e para o adulto fazer mas com muito cuidado no que você aperta aqui e toca o fogo ele já vai colhendo aqui é só uma demonstração então ficou assim aqui ficou assim tá vendo é uma florzinha pronto no caso eu já tenho duas aqui duas florzinha né são duas florzinha que vai precisar todas as duas já tem um buraco aqui vamos para a parte vamos para a parte da pintura né vamos pintar vou trazer essa gosto de usar essa tampa porque essa tampa protege para não sujar muito vamos para a parte da pintura eu tenho aqui tinta vermelha né essa tinta é acrílica líquida uso sempre ela em todos os projetos essa tinta não precisa de prime está aqui vou começar a pintura vou fazer só uma demonstração pintar toda de vermelha quando seca pinta outra vez pintando a flor da parte de fora não de dentro sempre parte de fora lembrando que na pintura você tem que deixar secar depois da outra faz outra pintura e mais ou menos eu tenho umas três vezes dependendo da consistência da tinta então no caso eu mostrei para vocês como é que fica né aqui está molhada eu tenho aqui já duas eu tenho duas aqui já pintada e seca né já está seca eu vou tirar essa aqui e continuar o projeto com essa aqui bem já guardei a tinta agora aqui ó essas duas aqui vai ficar aqui vamos precisar de uma tampa branca né uma tampa de qualquer refrigerante e de um estilete o estilete você vai precisar para cortar faz um corte e desse corte você tem que fazer o meio da tampa então é mais ou menos aqui o meio da tampa né faz o corte e depois aqui e sempre vai cortando né vai cortando aqui as duas partes agora mais o meio dela cortei aqui também o meio tem que olhar onde é que está o corte ó ó aqui no meio então sempre cortando meio do meio já fiz outros vídeos aqui também assim não é complicado tem que fazer um pouquinho de força sempre cortando meio do meio vamos ver se conseguir cortar tudo né aqui vai abrindo vai abrindo a tampinha né aqui ó abrindo bem ela para que ela fique como uma flor agora você vai pegar uma tesoura e vai cortar as pontas dela tá vendo uma boa tesoura você vai cortando as pontas dela assim só as pontinhas agora você vira o outro lado né cortar as pontas também do outro lado fica assim bem gente eu já cortei né aqui só que aqui eu tenho uma já pronta cortada e aqui vai precisar também do ferro quente esse ferro quente para fazer um buraco tá vendo aqui assim então aqui já fica já é uma flor mais uma flor para fazer terminar o projeto aqui né para vocês ver então fica aqui né vem agora a parte vem a parte das folhas das folhas eu tenho aqui um molde de folha você pode pegar na internet e tem aqui uma garrafa que tá meio amassada mas eu vou cortar ela e tirar só essa parte aqui né essa parte aqui eu vou tirar bem como eu falei para vocês eu já cortei né aqui está as três partes né aqui cortei essa daqui não vou precisar vou deixar aqui de lado e aqui eu já cortei também no meio vou tirar as folhas daqui o molde da folha é esse vou precisar cada flor tem três folhas deixa eu ver se é verdade são três folhas vai ser uma folha grande e duas pequenas só tá vendo aqui ó essas duas então vamos precisar de um lápis esse lápis permanente e aqui eu vou riscar a folha aqui eu vou riscar a folha só para demonstrar aqui é uma e aqui é mais uma e mais uma aqui são duas pequenas e uma grande pronto aqui gente está as folhas já já riscada né aí o que eu vou fazer vou cortar elas bem eu já cortei as folhas está aqui as folhas né são duas duas folhas pequenas e uma folha grande essa aqui você vai envergar ela para dentro dobrar né vai dobrar ela e dobrar também a parte de essa parte aqui você também tem que dobrar aqui ó fica assim depois com isqueiro você vai fazer um pouco de envergar ela um pouco para que ela fique com formato de folha assim tá vendo todas elas vou fazer uma dobradura nela para que elas fique com formato de folha a outra também não tem que demorar muito tempo com isqueiro para ela não fica assim também tá vendo em seguida eu usei o spray né o spray verde essa cor verde mata e dei spray nas folhas né e se tornaram se tornaram essa aqui né se tornaram essa aqui eu vou buscar um papel branco para mostrar bem gente eu vou mostrar vocês olha aqui talvez veja melhor né essa parte branca aqui são as folhas que eu fiz agora e essas daqui são as que eu pintei com um spray só que eu vou fazer ela aqui envergada com isqueiro para que vocês vejam né porque a outra é transparente aqui tá vendo ela vai tomando um formato tá aqui também tá e ela vai tomando um formato tá vendo fica assim e faz isso nas três tem que ser rápido para que não queime o plástico aqui os três estão prontos né aqui ó são três folhas então agora vamos vamos precisar também de um pouco de massa de biscuit vamos precisar de um pedaço de fio vou buscar o fio bem pessoal eu usei sempre esse fio cortei aqui né cortei aqui um pedaço dele mais ou menos eu não vou dar a medida porque depende muito do tamanho que você quer né você quer ela maior que ela menor então não adianta dar a medida é só quero mostrar que foi esse esse fio é aqui é o fio tá vendo vou botar aqui para vocês verem então vamos fazer a montagem né vamos fazer uma montagem vamos precisar da massa verde massa de biscuit verde massa de biscuit verde e vamos precisar também sim vou mostrar vocês primeiro deixa eu botar aqui aqui está a tampinha né que eu uso para tem várias deixa eu trazer mais tem várias cores tá vendo as tampinhas aqui tem branca também eu junto elas dá para fazer coisas muito bonitas de artesanato reciclagem né pronto aqui eu tenho uma eu tenho uma assim tá vendo aí o que eu faço eu vou fazer um pontinho tem vários modelos essa daqui é um essa aqui é outra tem diversos modelos deixa eu guardar eu peguei essa aqui tá vendo essa aqui já é um outro modelo eu vou só mostrar como eu fiz para fazer a cola eu peguei uma tinta amarela acrílica líquida cara que cola fica difícil e peguei um lápis tá vendo um lapisinho e molhei molhei o lápis e fiz assim centralizei fiz assim tá vendo foi o que eu fiz nessa aqui essa aqui já está seca essa aqui ainda tá molhada só para mostrar como eu fiz né como foi o processo então eu peguei o lápis vou guardar a tinta e vamos fazer a montagem né a montagem eu vou tirar esse papel eu não preciso mais dele já mostrei a vocês vamos lá aqui vem as peças vamos precisar vamos precisar de um pouco de massa verde essa massa verde vai vai servir para fixar vai fixar essa parte aqui para fazer mais seguro né então eu vou colocar ela aqui dentro aqui ó aqui dentro e vou deixar aqui aqui vamos precisar vamos fazer assim ó mas primeiro eu tenho que passar os pontinhos brancos enquanto o outro seca pronto aqui tem a tinta branca acrílica e um pincel pequeno com esse pincel pequeno eu faço dou uma molhadinha na tinta e depois faço umas batidinhas assim ó com cuidado assim em toda ela que já sujou assim ó assim fica bonito um contraste né o branco com o vermelho e você vai fazendo né eu vou fazer e depois eu retorno bem gente eu já terminei eu tive que secar né para continuar o projeto agora no caso aqui vamos precisar de cola quente vou pegar aqui a cola quente e vou passar um pouco aqui para que ela cole bem e aqui vamos encaixar encaixar ó uma na outra tá vendo assim tá ficou uma na outra assim encaixado né e o furo tem que ficar por igual deixa eu ver o furo tem que ser por igual tá vendo para ficar no mesmo linhamento pronto agora vamos precisar a massa a massa verde não muito só uma bolinha pequena lembrando que depois ela vai a massa vai diminuir também aqui a massa já tem cola mas eu vou passar um pouquinho vou passar um pouquinho de cola branca aqui bem vou passar um pouquinho de cola branca aqui embaixo né aqui a parte de cima aqui embaixo só um pouquinho e aqui essa bolinha vou fazer mais outra vez assim tá vendo faz uma bolinha assim e coloca aqui e achata um pouco depois vem com essa aqui vou melar também passar um pouco também aqui deixa eu tirar essa coisa de cola e vou procurar enfiar aqui para que ele chegue até o outro lado e ele chegou tá vendo aqui ó até aqui nessa aqui eu vou passar também um pouquinho mas vocês seria bom passar aquela cola instantânea né que seca rápido vai vir agora essa aqui essa parte aqui vou colocar essa aqui vou colocar essa aqui vai vir essa aqui né encaixei né aquela tampa branca agora vai precisar de um tempo para secar e antes de colocar essa aqui aqui eu vou fazer vou colocar as folhas né as folhas são três folhas todas três tá vendo? colocar assim aqui aqui é uma se ficar uma pontinha você corta dependendo pronto agora vem as outras tem que abrir mais um pouco com a cola quente o plástico fica um pouco mole aqui ó tá vendo? e agora a outra o plástico enverga fica assim ela tem que ficar no meio assim no caso vou tirar e vou passar mais cola ela tem que ficar no meio assim tá? aqui agora eu venho com eu venho com aquela fita né aquela fita que que se usa no que se usa no jardim é casa de que faz jardinagem né bem eu achei a fita agora está aqui vou precisar de um pedaço um bom pedaço ela já tem cola né ela já pega pegajosa já e aqui eu vou enrolar estico um pouco ela e vou vou enrolando fica muito bonita agora precisa de tempo para que para que o biscuit ele cole bem e fique bem seguro ficou assim agora vamos aqui passar cola cola branca como é? cola de pistola e vamos encaixar aqui fica assim essa é a flor com garrafa pet são precisas duas flores dois fundos de garrafa ficou assim no caso no caso eu tenho aqui mais flores mais flores que eu fiz né eu sempre faço muito é para que vocês tenham ideia acho que está soltando vou pegar essa também bem pessoal é assim vou mostrar mais uma vez para vocês como ficou a flor né é uma ideia maravilhosa para decoração principalmente um terraço né espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostou comente compartilhe dê like precisa de muito like para que o canal evolua mais e é isso um abraço um beijo a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo tchau 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 tchau